Música Ongela Amutuk declara o Programa Nacional Sexta Básica Fazer da Rua que beneficia o povo. Coordenador Ongela Amutuk, Celestino Guzmão Hateten, Programa Nacional Sexta Básica Fazer da Rua que beneficia o povo. Mas que o oitavo governo investe o santo com o aluno para o Programa Refere. Cada uma cãe produz e condições mínimas para produzir a iha para ser nem morrer. Para resolver isso, resolver insuficiência a iha. A população ainda, uma cãe ainda ainda, resolve o problema. Falta o consumo, ainda não é que a gente tem que ter fatos, mas o mínimo a iha para a iha para a iha para a iha. Então, o que a gente tem que ter fatos, o governo, a gente tem que ter fatos, apropriado e efetivo. E então, a gente tem que ter fatos, a gente tem que ter fatos, mas o serviço privado. O serviço privado também tem que ter fatos. Antes, o governo implementa um programa nacional se estabelecido. O programa nacional se está básico o oitavo governo implementa para recuperar a economia timor-leste. Tamba roda economia hak dasak, impactou si coronavirus no ciclone serosa nebeakontese iha tinangkotu. Gasparinha de Souza, Jacinto Fulca, Jemen.